As nossas comunidades, como é que os sobras recebem as pessoas? Como é que fazem o julgamento nas comunidades? Não é debaixo da árvore? Então, em Lombarquim, também podem decidir fazer debaixo da árvore. Se quiserem construir, vão construir. Se decidirem que é debaixo da árvore, tem autonomia para fazer isso. Se há escolas que é debaixo da árvore, por que a autarquia tem que ter um edifício cor-de-rosa, composo, grande, esperar dois, três anos ser construído, gastar 20 milhões ou mais de dólares? Por que? A comunidade deve contar essencialmente com as suas próprias forças. E isso de dizerem que os municípios não têm dinheiro, é mentira. O município tem dinheiro e pode captar muito dinheiro. Basta o quê? Basta que haja o quê? Criatividade. Criatividade. Se vocês forem a lei da transferência das competências, vão ver. As empresas que estão no município, quem faz o licenciamento é a autarquia. As obras. Você quer fazer numa casa? Quer reparar a tua casa? Está no município. Quem faz o licenciamento? A licença de construção é a autarquia. Por cada licença de construção, mesmo que a licença de construção for 5 mil quanzas, é dinheiro que vai entrar para a autarquia. Eu peço desculpas. Eu pedi só um minutinho aqui à doutora Weba para dar um exemplo concreto, porque a prática é critério da verdade. Eu sou dirigente da Unida. Já estive no banco, já estive em Pedela, agora estou aqui. Muitas vezes as pessoas ficam aí a falar em Almeida, eu tenho dinheiro, Almeida, Almeida. O que faz movimentar a máquina da Unida são as cotas. E, independentemente do município, o município produz cota que depois manda para a província. E ainda há a parte que fica no município. É para dizer que esta tese que a doutora Weba está a levantar, trazida para o aparelho do Estado, não é uma mera ilusão. Eu estou a dar aqui um exemplo concreto. Nós sobrevivemos pelas cotas. Dizem que o secretário municipal de Luanda, o companheiro Urbano, ela sabe que até dia 5 de cada mês tem que pôr a parte da província na caixa da província, senão a província não anda. E se no âmbito do partido é possível, como é que no âmbito dos impostos não é? Antes, pelo contrário, há municípios que produzem muito em termos de imposto. Só que a produção está aí aonde? Esta é a pergunta que você faz. Nem fica no município. É por aqui. Então, essa questão de produção por via local é mesmo discutível. E um exemplo prático é este. Toda a gente acompanhou. Estivemos em Venguela e tudo. Para eu fazer alguma coisa assim, quando vamos em Venguela, eu não tinha que depender de Luanda. Eu produzia. Tinha a parte dos municípios, porque também tinham que fazer as suas atividades, e tinha a parte que fazia andar a província. Estamos a falar da incidência da roda mobilitante do partido. Não é no âmbito geral. Então, como o trabalho bem feito, a atividade de sensibilização e tudo, a questão dos impostos é bem organizada, etc., etc., é impossível começar a trazer a autossustentação. Então, desde embora isto não abre mão daquilo que a responsabilidade é do Estado demandar para os municípios, a cota de DBI para os municípios. Porque muitas vezes, os intelectuais do MPLA dizem, vocês só darão outra queda, mas município vão sobreviver como. Não, para aqui um exemplo prático. Via partido político. Então, não há impedimento via aparelho do Estado. Que, aliás, na prática já acontece, só que depois do destino e dos funos é que são condicionados. Obrigado. Nesse momento, de acordo com a lei, outra fonte de rendimento dos municípios é o IVM. E isso facilita para os municípios que são urbanos, que têm muitos automóveis, mas já temos alguns municípios rurais que têm também automóveis motorizados. todos os municípios de rendimento dos municípios. Não, a questão que se coloca é que o IVM reveta a favor do município onde o cidadão vive. Está na lei. Já está assim na lei. O antigo IPU, que agora é IP, imposto predial, que deixou de ser urbano, agora quer o urbano, quer o rural, todos pagam. A casa está no município. O terreno está no município. Vai pagar imposto. Aquele imposto que está a pagar vai para o município. Não vem para Luanda. Atualmente, vem tudo para Luanda. Vai tudo para a conta única do tesouro. Mas a lei já estabelece que esse dinheiro é dos municípios e é por isso que não querem fazer as autarquias. Sim, sim. Doutor, eu queria só também, só aumentar, crescer no que está a dizer. Onde eu vivo, a administração do Distrito Urbano do Rangel é a administração que mais exonera a administradora. Por uma fíntese, eu consegui provar. Quando percebi que uma administração daquela dimensão tinha problema de manutenção de casa de banho, material de higienização da administração. E naquela altura, como membro da consultação da administração, nos apresentaram um relatório de fundos vindo dos mercados informais. Eu, como sendo um cidadão atento em todas as coisas que me rodeiam, e o fundo, o orçamento que me foi apresentado proveniente do mercado dos congolenses, eu disse meus senhores, eu não sou do Rangel, eu respiro o Rangel. O mercado do Rangel produz diariamente mais de 22 milhões de congolenses. Vocês estão a dizer que o mercado dos congolenses só dá para os dados 1 milhão e 200? Eu provo isso em 24 horas. E tem isso ainda mais. Eu provei mesmo em 24 horas. Isso na autônoma não mata é o administrador. E sabe de uma coisa? De acordo com a a lei, os mercados, a sua gestão e a sua fiscalização são da competência da autarquia. Exatamente. Ou seja, as atuais administrações municipais, os atuais administradores municipais também não querem as autarquias, porque sabem que vão perder este dinheiro que dizem que só recolhem um milhão afinal são 5 milhão. tem a classe dos que pagam 1.500 dos telefones 700 contas dia. Fizemos a conta, o próprio administrador que estava a apresentar contas, ele próprio baixou a cabeça. era só para ajudar outros estados. Só tem uma curiosidade, já que estamos a falar... Deixa-me só... Sim, sim, força. A mesma coisa, os cemitérios, os cemitérios, de acordo com a lei, os cemitérios, também são responsabilidade das autarquias. Portanto, vai haver muito dinheiro com as autarquias. Esta conversa de que não vai haver... Aliás, a partir do momento que nós respondemos com a Constituição que o dinheiro das autarquias está na própria Constituição, parte sai do Orçamento Geral do Estado e a outra parte que sai dos benefícios locais. O imperador nunca mais falou de que as autarquias não têm dinheiro, são pobres. Não. O argumento alterou. Agora o argumento é infraestruturas. Não há infraestruturas. E eu já tenho dito, nós estamos há 22 anos de paz. Se os municípios não têm infraestruturas, a culpa é de quem? Vamos esperar mais quantos anos para termos infraestruturas para podermos fazer autarquias locais. Esse argumento também não colhe. Agora respondendo ao doutor Gelson São Luís. Dois. Isso foi uma provocação que surgiu por causa da discussão que nós técnicos tivemos. Uns defendiam autarquias locais, outros defendiam autarquias municipais. Então disse, como ainda não é um documento final, vamos pôr as duas designações e depois no fim decidimos. Porquê? Uns defendem que devemos fazer, devemos ter a possibilidade de ter os três escalões. Autarquias municipais, supra-municipais e infra-municipais. Outros defendem que não. Devemos falar mesmo sobre das municipais, que são as que ou empelar não querem. E essa tese foi maioritária. Já estou-vos a dizer que provavelmente o documento final vai ficar com autarquias municipais. E porquê? Porque é o que o empelar não quer. Se lhe falamos de autarquias infra-municipais, eles querem. Supra-municipais não querem. Municipais também não querem. Mas infra-municipais querem. Então, se é o que querem, nós vamos fazer o quê? O que estabelece a Constituição. A Constituição estabelece como regra a autarquia municipal. Tudo o que é município tem de ser autarquia. Está na Constituição. Depois, excepcionalmente, podemos ter autarquias supramunicipais e também aqui o nosso entendimento é contrário. O MPLA entende que a autarquia supramunicipal é o conjunto de duas autarquias. Para nós, isso é uma associação de municípios. A autarquia supramunicipal é cabida a ser uma autarquia supramunicipal. Os quatro municípios cabidam uma autarquia supramunicipal. É a província toda. E é o nosso posicionamento. Temos uma autarquia supramunicipal de cabida, uma autarquia supramunicipal de Luanda e depois autarquias municipais nessas duas províncias. Este é o nosso posicionamento. O MPLA não pensa assim. Então, a supra, ele não quer falar. Só quer infra. Por quê? Porque quer transformar ou transformar os distritos humanos em municípios ou, então, faz eleições municipais e eleições inframunicipais. Por quê? Porque, de acordo com as resultados eleitorais, se fossem autarquias, a UNITA estaria a governar oito dos nove municípios de Luanda. Nós ganhamos em todos os municípios, com a exceção da Kisama. Então, se fossem eleições autárquicas, a UNITA estaria a governar oito municípios de Luanda. E isso é que assustou o E.P. Por isso é que eles começaram a defender as infras, porque nunca defendiam as infras. Sempre disseram, não, quem ganha o município fica com os distritos. Era o discurso deles. Agora, eles próprios querem acabar com os distritos. Querem levar os distritos ao município. Porque eles sabem o resultado que tiveram em cada um dos distritos. Então, há distritos em que eles ganharam e, então, têm a necessidade de fazer o quê? Aqui, sobretudo, no município de Luanda. Há distritos que eles tiveram mais do que nós. Então, se separaram, a UNITA iria ficar com o município de Luanda, mas, por exemplo, o município da Igombota ficaria com o município. O distrito urbano da Igombota ficaria com o embalado. Então, vamos elevar a Igombota ao município. Este, na verdade, é o verdadeiro problema. Claro, exatamente. Este é o que é o debate. Este é o debate. Este é o debate. é o resultado eleitoral de Luanda que mexeu todas as coisas e vai arrastar tudo. Este é o verdadeiro debate. O receio da partilha do Poder. Os municípios mais estratégicos da Nola ficaram bonitos. Viana. Viana. Porquê com a palavra que é desmembrar Viana em quatro? Porque Viana iria ficar com a UNITA. E é um município extremamente rico. Eu iria deixar de ser deputada e iria ajudar o autarca de Viana a transformar-nos de Ana no melhor que existe em Andola. Cabinda. Cabinda ficou toda com a UNITA. Cabinda os quatro municípios do Cabinda ficaram com a UNITA. Usaire Soio Banzapongo ou seja a riqueza da Nola ficou na Esmola da UNITA. É o Petróleo Nubito Bendela Catumbela Os municípios urbanos ficaram com a UNITA. Então isso assustou aqueles 36 que eles escolheram dos 36 que escolheram só a engombota é que eles já eram para haver o perigo. Iam avançar para os 36. numa primeira fase. Daqueles 36 que escolheram só a engombota é onde ganharam. E mesmo assim na engombota perderam o presidente João Lourenço na assembleia do voto dele que também foi a minha. Eu ganhei nas cinco mesas. Ele perdeu nas cinco mesas. Ainda hoje ainda tenho essa ata. Portanto num cenário como esse mesmo se levassem o município da engombota o distrito urbano da engombota a município não iriam ganhar com a maioria absoluta. Então não iriam conseguir governar a engombota sozinhos. É isso que as pessoas têm que perceber e por isso é que estamos a arrastar o processo autáquico a sua implementação por causa de ter receio de se perder o poder. Perde-se desde a metade do poder. Atualmente o orçamento geral do Estado todo o dinheiro da nova 90% é gasto em Luanda 10% é que vai para as restantes 17 províncias. Com as autarquias isso muda. Passa a ser o inverso. 90% vai ficar no município porque o município é que hoje o município é que produz porque a Constituição impõe a justa redistribuição da renda e da riqueza nacional. Doutor Gilson Distrito é que acho que já respondi boa. Ela quer acabar com os distritos. Mas na eventualidade de se manter os distritos a denominação é a denominação distrital. Distrito da Altaquia Distrital da Nomba é uma Altaquia inframunicipal. Está abaixo do município. Quanto à questão da democracia participativa e representativa. Ok. Estamos a receber muitas propostas de alteração deste artigo e é deste e é do artigo sobre a atualização e é do artigo sobre a defesa da democracia que são artigos que deveríamos remeter para as disposições finais e transitórias. Já recebemos muitas propostas de alteração exatamente para isso. Quanto ao artigo 14 ao invés de especialidade especificidade isso na ciência política é assim no direito não é mesmo especialidade é mesmo especialidade é de acordo com a especialidade de cada um. Por quê? Porque as autarquias têm as suas competências e as suas competências são específicas daí o princípio da especialidade não podem ir para além daquilo que seja a sua especialidade Ok? Isso é uma questão que é técnica que é direito administrativo poderia passar aqui algum tempo e ia demorar muito para explicar mas depois podemos sentar e explicar com mais detalhe Quanto à questão da audição prévia eu penso que já já ficou ultrapassado a audição prévia é para as futuras porque daqui a 20 anos provavelmente provavelmente vamos ter mesmo que dividir Viana em 4 ou em 6 Porquê? Porque a densidade populacional vai assim obrigar e os novos entes que vão surgir o município de Viana tem que dar o seu aval já não está a conseguir recolher o lixo todo parece que vamos ter mesmo que aplicar de parte de Viana porque não estamos a conseguir para criar um novo município cria-se um novo município mas agora que não existe nada não há audição prévia no início vamos iniciar com os que existem essa é a lógica tem que ser essa a lógica com todos os que existem porque é o que a Constituição nos impõe as autarquias organizam-se nos municípios são 164 municípios só estão criadas 164 autarquias são 325 autarquias janeiro de 2025 que eu quero falar que é por em vigor ok porque deram conta que se aprovarem agora não podem colocar em vigor por quê? porque a norma iria violar a Constituição porque o orçamento geral do Estado foi aprovado para 164 municípios e não para 325 municípios então não podem alterar e entrar em vigor já por isso é que também pararam não foi só a pressão a norma que eles colocaram na Assembleia Nacional viola a Constituição não se pode aprovar uma lei que aumente a despesa do Estado no ano em curso então a DPA só pode entrar em vigor em janeiro de 2025 em janeiro de 2025 também entra em vigor a nossa lei e a nossa lei vai dizer o quê? exatamente aquilo que está na Constituição são 325 então os 325 são autarquias não tem por onde das duas ou pararam com a ideia de 325 e fazem 164 ou então vão ter que fazer um período transitório primeiro entram 164 realizam as eleições pois esse é o problema tem que realizar as eleições e depois entram os outros 161 para fazer 325 e aí esses é que são novos e aí tem que haver audição prévia porque esse instituto da audição prévia não é um exclusivo nosso todos os países que têm autarquias locais têm o instituto da audição prévia e isso é universal do direito administrativo então tem que existir e mais com o parceiro e se o parceiro for negado não se cria autarquia porque eles têm autonomia eles ganharam esse direito de ser autônomos então para dividi-los tem que consultar tem que ter parceiro favorável quanto a tutela administrativa o número 4 do artigo 19 as instituições do poder tradicional e as demais modalidades específicas de participação dos cidadãos estabelecidas por lei podem igualmente estar sujeitas ao regime da tutela administrativa tendo em conta as suas especificidades e as formas previstas na constituição na lei ora a tutela administrativa no âmbito do direito administrativo é só feita para os entes administrativos autarquias locais só que o nosso legislador veio estabelecer que o nosso poder local não é igual ao poder local de Portugal não é nós temos o que? nós temos as nossas autoridades tradicionais então as nossas autoridades tradicionais também vão ter uma lei própria que o parlamento vai aprovar já há proposta ok? as comissões de moradores também já têm uma lei que já está em vigor ora esses entes administrativos também têm de estar sob a tutela tutela de que? de legalidade a sua tutela só pode ser de legalidade porque a Constituição vem estabelecer a tutela de legalidade nunca a tutela de mérito o ministro da administração do território não pode se excluir no trabalho dos sobas não não pode fazer isso a lei não lhe permite ele só tem que verificar se o soba está a cumprir a lei a lei foi aprovada o parlamento aprovou o soba tem a lei o soba está a cumprir a lei está a cumprir a lei tudo certo se não estiver a cumprir a lei aí é que o ministro vem e cai em cima do soba portanto também tem de ter tutela de legalidade essa é a ideia do número 4 é todo o poder local tem tutela de legalidade policiamento municipal esse é outro bicho de sete cabeças e preferimos não agudizar as desconfianças dos nossos irmãos do MPLA e porquê porque os nossos irmãos do MPLA têm uma desconfiança tal a tudo que seja órgão de defesa e de segurança que acham que nas autarquias locais se tiver polícia municipal vão querer dar golpe de estado vão querer portanto para tirar mesmo já essas desconfianças dos nossos irmãos do MPLA decidimos que a polícia municipal é mesmo lei própria eles que digam como querem fazer aliás já apresentaram inclusivamente rapidamente uma lei da guarda municipal só o título da lei já está errada porque a constituição fala de que? polícia municipal não fala de guarda a constituição que eles fizeram ok? fala de polícia municipal mas estão a vir com a proposta de guarda municipal para não se confundir com a polícia nacional você respeita a sua constituição o que nós vamos exigir? traz tudo o que você quiser sobre a polícia municipal mas o nome é mesmo polícia municipal aqui vamos nos entender porque está na constituição as regras o que a polícia municipal pode fazer eles que estabeleçam nós queremos apenas que existam as autarquias eles estão com medo de que ali onde a Unida vencer as eleições dizer a polícia municipal vai dar então já golpe de estado no governador imaginem cabida cabida a Unida fica com os quatro municípios com a polícia municipal a governadora foge é essa ideia que nossos irmãos vêem pela terra e vão se associar a fleca é tudo isso se associam já é a fleca e golpe já é em qualquer caminho então para acalmar os nossos irmãos morrer pelo mais dizer que nós estamos com honestidade com sentido de estado com elevação polícia municipal lei própria vocês mesmo decidam qual é a lei o que que querem com a polícia municipal ok depois nós vamos avaliar a vossa proposta e vamos dizer olha aqui é melhor ser assim lá fora é assim que funciona etc etc ok muito bom o que está a dizer ocorreu numa questão doutor 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 tendo em conta doutor ao estar aqui como maior o doutor não seria prudente deixar que fosse este conselho local deliberado sobre estes órgãos de polícia e outros serviços locais ao invés de ser da exclusiva a responsabilidade da assembleia nacional tendo em conta exatamente esse critério. Não tem que ser um ente de acordo com o sistema. Vai funcionar assim. Agora, o problema que se põe é que as aldarquias vão ter competência para fazer os concursos públicos. Esse aqui é o problema. Eu, por acaso, ainda nem vi a proposta do MPLA do Executivo sobre a Guarda Municipal. Se tem as regras para o provimento da tal Guarda Municipal, mas sempre o problema deles tem a ver com o provimento. Tudo o que tem a ver com o município, as regras de provimento, quem vai estabelecer é mesmo o município. Quem vai trabalhar nas empresas municipais, quem vai fazer os contratos de recolha e tratamento de lixo, quem vai trabalhar para a autarquia. Isso vai ser o recolha também. O que eles entendiam era pegar na administração municipal e transferir toda para a administração autárquica. Negativo. Até nem seria possível porque a administração municipal é maior que a administração autárquica. E mais, eu, enquanto autárquica de um município, as pessoas que vão trabalhar comigo são pessoas da minha confiança. E se não forem pessoas da minha confiança, eu abro concurso público. Querem me impedir já as pessoas para o meu município? Não. Quem vai aceitar isso? Vão concorrer. Todos concorram, porque em pé de igualdade, os melhores vão ficar. O pessoal fixo vai depender da carreira. Eu só vou ter pessoal fixo nas autarquias locais depois de 15 anos. Não tem pessoal fixo agora. Tem umas eleições, vamos supor que tem umas eleições autárquicas em 2025. Em 2026 não tem pessoal fixo. É todo mundo contratado. Estão a fazer carreira. Se se portarem bem, vão ficar lá, ficam 15 anos e tornam-se efetivos, sim. E quem já está fazendo carreira na administração? Não, não, não. Na administração, administração, aqui é local, agora é um ente novo. Quem criou isso tudo mesmo? Foi um ente lá. Porque não quis começar as autarquias no momento certo. Deviam ter começado as autarquias já 20 anos atrás. Tinha uns dois anos de paz. Deviam começar as autarquias locais. Nunca entraram. Quem não ouve o conselho? Não. Não, não. É verdade. A deputada, deixa eu te interromper. A maior parte da deputada está dizendo. Fica-se com a impressão, está nesse cara. Fica-se com a impressão que a administração desaparece. Foi isso que a prova que existe. Fica-se com essa impressão, sabe? E se hoje está 4 anos, 5 anos, é um deputado, é o autarca da Unida, amanhã é um doendo é lá. Depois eu estou a perguntar, é uma pessoa fixa na administração, está ali? Eu também tive café, também tive um plato. Eu sei que há pessoas na autarquiais, são fixas. Eis que eu estou a perguntar. Isso é frio, sim. Eis que eu estou a perguntar. Não se muda a todo momento, se muda a montar. Cada autarca vai decidir um tipo de contrato que vai fazer com os técnicos. Está ali. Tem autonomia. Tem autonomia para quê? A super está ali. Está ali. O problema, o nosso problema, nós anulamos, é que não gostamos de ler, às vezes. Está na lei. Eu tenho autonomia político-administrativa, tenho autonomia financeira, tenho autonomia patrimonial. Eu é que decido o que fazer no meu município. Isso é que está a fazer os nossos irmãos do Enfernal não crerem as autarquias. São as condições que estão na lei. E nós não vamos inventar nada. Fomos copiar de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique. É igual. E mais, no modelo moçambicano, vamos buscar o modelo moçambicano. Há um município em Moçambique que é da Renan. Tradicionalmente da Renan. Há outro município que é tradicionalmente do MDM. Ok? Toda pessoa que trabalha lá, nesse município, é da Renan. Toda pessoa que trabalha no município da Peira é do MDM. Nós não estamos a inventar nada. Na Câmara Municipal de Lisboa, não. Meu caro, a Câmara Municipal de Lisboa tem, a Câmara Municipal de Lisboa, doutor, tem mais de 300 anos de existência. Quando iniciou a autarquização em Portugal, ainda havia o Partido Monárquico. Portugal ainda era uma monarquia. Os do Partido Monárquico hoje, praticamente todos já morreram. Já nem existe Partido Monárquico. Hoje existe PSD, PS. E na autarquia, o que é que há? Há os do PS, há os do PSD, há outros partidos. E há quem não tem partido nenhum. Porque o sistema é de tal forma democrático, que quem é bom, é bom mesmo. Um indivíduo é bom naquilo que faz, ok? O Paquice é bom pela lá. Ele é bom no que faz. Eu sou da Unida. Eu vou buscar o Paquice. Mas não é da tua confiança? Pode não ser da minha confiança, ele é técnico. O nosso problema é esse, ele é técnico. E sendo técnico, eu vou querer ter o melhor técnico a trabalhar comigo. É assim que funciona em Portugal. É assim que funciona em Cabo Verde. Cabo Verde já passou isso da militança. Já passou. Isso é um problema grave. Gravíssimo. Isso é um problema grave. Gravíssimo. E sabem o mais grave? É que a nossa administração pública é o que é fruto da má política. De quadros, não é para lá. A larga maioria das pessoas que estão na função pública tem que atacar um militante. Isso é que está errado. Deve ser para os ambulantes. Os mais capacitados devem estar na administração pública. Não estão por quê? O que eu quero fazer, doutora, o que eu quero fazer aqui, nós temos que ter cuidado. O cuidado que nós temos que ter, o senhor quer dizer, o cuidado que eu, o cuidado que eu, o cuidado que eu, o cuidado que eu quero propor que a UNITA tenha, no sentido básico, e que a UNITA não corra o mesmo risco de fazer a mesma coisa. Desculpa, ou seja, não fizer para mim, ou seja, não haja, ou seja, pode, pode, ou seja, não haja o risco de a UNITA fazer exatamente a mesma coisa. Então, se a UNITA entenda, e nós todos entendemos que é errado, que os funcionários da administração tenham todos os cartões, inclusive, há duas semanas que eu escrevi no âmbio, um rapaz me disse, eu sou da escala de no âmbio, e aí, você tem que ser doer para lá, senão você não trabalha na administração. Então, o que eu quero dizer? Os senhores deputados têm, pela capacidade de discutir, dizer, entrem na administração, pessoas competentes, e fiquem lá, fixas. Não vem um deputado, não vem um da UNITA, muda tudo, vem um doer para lá, muda tudo, aí não funciona, pê desculpas. Então, eu quero dizer, disputam isso na Assembleia para não criarem, para não acontecer coisas. Eu acho que um dos desafios do nosso país é, não sei quem quer usar esse termo de uma maneira, mas é tudo assim, né? Tirar esse fator militância, de a despartidarização. Temos que ter isso como desafio, e ali, concordando com a doutora Uefa, num aspecto técnico, se quem estiver em melhores comissões, é o doutor Patrícia, não seja avaliado pela militância, mas pelo mérito. E, nesta ordem de ideias, dê primeiro o agulano para o carbono da guia, e depois, se é doer pelo da UNITA, é outra conversa. Se nós partimos do princípio da militância, vai se afegar. Eu entendi a questão que o doutor Patrícia levanta. Eu sou daquelas que dizem, o desafio, é pena que ainda há pessoas que estão sem visão. O desafio principal da alternância, ele teria colocado à prova a UNITA, em não cometer os erros que o Uefa lá cometeu, para se tentar normalizar o país. Porque o nosso país não está normal. Eles têm que ter um problema. E isso que a doutora Uefa está domando, é maior na parte deles, porque eles sabem como é que construía o país. Então, você está capacitado, se não tratar o cartão de membro, você não trabalha. Até os comandantes da polícia, os comandantes da polícia são concomitantemente delegados do Ministério do Interior. Então, a condição é já, qual é a condição dele partidária. E aí, onde há o erro, nós mesmos trabalhamos nas comunidades e tudo. Então, traz o policial, mas essa é a nossa camisola, porque também eles usam as camisolas dele lá no fundo da farda. E isto foi tão, está tão aprofundado nas consciências dos anulados, que um dos primeiros passos é apertarmos o método para fazer o diferente. porque, com medo, então nós vamos sair da situação. Porque o quadro da autarquia não é variado pela militância. Mas ela está ali, de sempre. Porque, por exemplo, isso também pode ser visto numa dimensão inútil. Numa é aquela que é o executivo. Numa outra é o funcionalismo público. Você não vai tirar os enfermeiros, os médicos e todo o papel do seu partido. Você não vai tirar a polícia, vai, tudo o papel dele. Isso não existe. Então, olhemos também a todos, como angolanos, para ver se a perspectiva militante ou partidária vem a surgir depois, não seja a base. Só que atualmente é a base. Senhor deputado, a experiência que eu tenho de João é que muda-se até um certo nível. Mas há outro nível em que eu não podo mexer. Estamos de acordo. Não, estamos de acordo. Não, estamos de acordo. Doutor Patrici, sabe qual é o desafio? E a doutora Weba aí não está errada. É que o ente não. Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Quando se fala da carreira, não é no primeiro ano. A pessoa presta serviço ao longo do tempo. Está forjando a sua carreira. E hoje, infelizmente, o medo surge. Porque as cadeiras não são bem avariadas profissionalmente. É pela conveniência política. E é ali onde o debate começa a criar fantasmas. Se vivem em cadeia, não vão nos guiar. Não vão meter os dedos. Não vão. Os fantasmas surgem por causa disso. O erro é de forma. É ali onde eu digo. Há necessidade de criança. De se debater o país. Desapaixonadamente. Para ultrapassar essas questões. Porque há coisas que foram mal formatadas. E essa formatação é que põe medo. Um dos tuos foi menos revelado. É bem, tem menos. Bote na vida. Vamos perder nossos empregos. Nas campanhas. Isso nunca falta. Votem só. Vamos perder nossos empregos. Mesmo sabendo que era alguém que entrou por concurso. Se entrou por concurso, vai bater por quê? Não quero monopolizar o debate. Não, é verdade. Não quero monopolizar o debate. Mas há aqui uma questão. Há uma questão que é muito importante. E neste aspecto, já que a UNITAR, de facto, vai ganhar no diáculo lá. Tem que ter o mesmo espírito que a nossa manhã. Se nós queremos transformar as administrações municipais em autarquias. Então tem que haver a possibilidade de olhar para estas pessoas que veem a camisola do UEM para lá e dizer assim. Vocês são competentes. Se eu ganhar este município, eu fico a gosto. Isso as pessoas têm que poder sentir desculpado. É ali onde eu volto na questão que eu coloco da alternância. A UNITAR não tem que ir atrás dos empregos dos que já estão empregados. Tem que criar condições para empregar outros desempregados. Não os militantes deles, mas outros anulanos desempregados. Este é o desafio. Por quê? Porque senão você chega ali. Agora, a princípio, mesmo o UEM para lá não tem já habilidades para enquadrar em tudo. Ele força as pessoas a ser militantes deles. Como condição para o acesso àquela empresa. Ele está me mudando, só para dizer, ah, isso é sobre o Pau. E o exemplo acabado, mais acabado, é a sequela de rosto do João Lourenço. Exatamente. Era gente da autoragem do Brasil. E a mulher está ganhando as coisas, a história da mulher, a delegada de lista da UNITAR lá. Aí você começa a ver fantasmas até na pinta ou quarta. Você vai lá para lutar com os teus franças, com os teus colaboradores principais, com a família. E está chegado lá. Você está a perder a eleição. Aí você começa a ver vantagem. O general de Numa, próxima vez, dessa justiça, que é cá. Vocês fizeram uma coisa que nós nunca falamos. É o quê? Nós estamos a debater unidas nas nossas mesas, nas casas, com nossos filhos, com nossos filhos. Isso nunca unia a pensamentos que existiriam. Está vendo? O debate sobre a alternância para 2022 chegou até nas mesas. Para dias do Eberlá. E ele disse, é impossível, na minha família agora está a debater unida. Isso é o quê? Mas é isto que, na verdade, e eu sempre digo, uma das contas erradas que o Eberlá fez é que as pessoas são relacionais. É as contas erradas. Eles apanharam uma determinada geração, foram matar. Só que a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. Você vai ver o filho, sabe que o pai toda hora viva, entra, viva, entra, mais, quando só tem que virem, não estão a andar. Aquele filho, quando tomava urgência, estava a dizer, precisa mudar isso, o meu pai está mal. E uma das grandes, um dos grandes assuntos atuais, dos mais velhos, não são dirigentes, mas só que estão a seguir naquilo que eles me deram, é que nas casas delas tudo está dividido. O voto está baixado, as pessoas já não sabem quem é a opinião do pai. Não, quer dizer, chega a ser a maioria, porque essa nova geração, você vai falar, a guerra, ninguém vai te entender. Houve guerra até 2002, os que nasceram, nasceram em 2002 para cá, debate sobre a guerra, não. Você está ali dizendo uma coisa que não existiu. Porque Béster que nasceu, nunca Béster, viu. Então, esse contexto para ele, não existe. Você vai dizer, você não conhece a Unite, vocês matam, ela vai dizer, Manda a Unite ali para ver a Ueper, não sabe nada, dá um ataque. O Unite vai até ali. E é aí, onde a Ueper não despertou para a gestão geracional. Achei que era só andar num somo de reparação. Os da Unite são os maus da vida. E hoje eu digo que estamos há 22 anos de paz. Não sei qual é o papel do governo para aquelas compastotas que atribui a Unite. Hoje, agora, vai atribuir como? Até corte de energia elétrica, a culpa era da Unite. Os postes. Postes. Até aquele ano, não havia queda. Agora era da Unite. E agora? Os cortes da energia continuam. Falta de água continuam. Agora é o governo. Agora é o governo. É isso tudo que estamos a dizer. É preciso parar aqui e sentar para pensar um país. Porque o medo da governança está um pouco por causa desses elementos aqui levantados. Mas o doutor Cicato, num governo que varia, nem vai querer saber se é quem é o doutor Cicato. Vai dizer, epa, que ele é ambulano, que é bom assim, assim, assim. Pode ser útil ali. Amém? E vai. Nós tivemos um debate sério com o governo Mutindi. Ele é governador do Banco do Plano. É o secretário provincial. Fome séria naquela rota da chama, da vinda e tudo. No debate ele disse, um dos vossos erros é esse. Por que não nos perguntam como é que ficávamos 16 anos na mesma zona e não havia esses lidos de fogo? Por que não nos perguntam? Mas como pensaram que é só empurrar, empurrar, as pessoas... Eu disse, as matas são as mesmas. A falta de rios, quando será a mesma provisão, tudo mais... Ove que é? Ove cabeça. Um engenheiro salopeto sai de uma universidade na costa do Marfim, chega ali, faz um... Como é? Um agropeca, como é que é? Com o mais velho tariú, catata e tudo. Não havia ninguém que não produzia. E quando você vê, a questão da agricultura doméstica estava garantida. Tanto que o Manuel, nós deixávamos... Havia ciclos que deixávamos as aulas para ir ficar um tempo para fazer algum motivo. Para garantir... Aprovisadamente. Então, o Manuel não tinha... Eu disse, eu vou somar, apesar de só vocês é que sabem. Nós ficamos aí, 16 anos. A questão já era cíclica das chuvas naquele tempo. Mas sobrevivente. Por que não nos perguntam? Depois de algum tempo, o senhor Júlio Bessa foi lá, governador. Transformou o licor ao maior polo de produção do alho em mim. Porque apegou-se naqueles nossos mais velhos que estavam. Então, é tudo uma questão de diálogo interno. Olhos também, não é? Porque se for... Quem é? É da Unida. Ah, epa. O problema é da Unida. Está vendo? Não há mais ver o que é que... Ah, epa. Só que é da Unida. Esse é só que. É de quê? É só que... É só que... E é onde tudo depois começa a encalhar. E depois, você vai deixando esses obstáculos, as pedras. Gazaí. Quando voltas para correr, você não tem pista livre. Tens que bater nas pedras que não deixaste tão alto. É o que estava a dizer com o meu filho. Deixaram tantas pedras que a volta já não é pista. Ou anda convidar. Ou cai. Ou anda convidar. Ou cai. É, ele me apontou demais. E eu digo, e aqui permitam que diga essa parte. Assembleia. Independentemente de tudo. Ainda aqui em Andola, no Brasil, com o maior exercício de democracia como Assembleia. E eu tenho história de dizer. O que é que se abrir essa casa para a comunidade, para entender. É, porque enquanto ainda lá na aldeia estão a se bater um bocado em madeira. Aí, o que é que está junto? Estamos a comer juntos. Estamos a abrir. Estamos a fazer, não sei o quê. O único sítio da Assembleia. Único. Ou dois. Em que os partidos são divididos. É na sala do plenário e nos grupos parlamentares. O resto, tudo. Tudo. Fazendo junto. Tudo. Não há nada. Nas comissões estamos todos. No grupo de avisada estamos todos. Todos estamos juntos. Só que as pessoas não sabem, não veem isso. E eu sempre digo. Já imaginaram se a TV Parlamento funcionar e mostrar isso tudo. Também vai construir outra consciência para os cidadãos. Porque vamos pensar. Ah, esses aí. Vamos ver a onda. Só na sala do plenário. Na sala do plenário, cada um deixou de andar na dedo. Mas a vida do Parlamento não é só a sala do plenário. Então, se se abrisse aquilo, as pessoas poderiam ver. Parece que nós estamos errados. Eu fiquei satisfeito entre ele e os nossos pais do Soba e tudo. É a área que o Soba não vai nos chamar do Dalmita, porque senão depois vão lhe tirar os 15 mil. Não. Não. Porque sabe por quê? Democracia. Democracia. Que o cidadão iria verificar. Sim. Que estamos todos ali. Mas o Dr. Patense tem uma forma de ver. Exato. Ok. Trouxe a sua crítica. Tem coragem da apresentação crítica. E eu vou continuar a defender aquilo que eu defendo. E quando sairmos daqui, somos amigos. Essa discussão eu acredito que seja apenas no Parlamento. Aliás, pode ser exercitada, mesmo nas atividades normais que os partidos políticos podem fazer. E creio que a grande discussão está aqui. Os partidos políticos, a nível dos organismos de debate e de discussão política, têm um discurso. E lá nas suas comunidades têm um discurso completamente diferente. Porque eu sei, os mesmos dirigentes que estão no Parlamento são os que estão nas comunidades. São estes, estes, que não dizem o que dizem no Parlamento. Porque o indivíduo que está com o ódio do outro, que está lá na comunidade, ele é a delegador do Sapinado e o Sapinado é secretário provincial da sua província. Se chegarmos lá na comunidade, não podes odiar o outro. Devemos fazer isto, devemos fazer isto. A nossa diferença é apenas nisto, nisto, nisto. Creio que a partir dali... Eu já estou com a palavra, era só para terminar a outra banca que queria trazer. Era em relação à questão estratégica e à política. Percebi, na explicação da Dra. Uepa, no início, que não se estabilizar as autarquias, exatamente por uma questão estratégica. E eu consegui perceber aquela descrição que a Dra. Uepa fez dos municípios que a Unita terá ganho. E, se for nessa perspectiva, pode-se correr o risco de nós não realizarmos as eleições enquanto elas tiveram o poder. Não haver a discussão autarquicas enquanto elas tiveram o poder. Creio que a discussão maior, e esta é a minha sugestão à Unita, a discussão maior aqui é dividir duas coisas. Do ponto de vista estratégico, podem criar cultura. Do ponto de vista político, encontrem pontos de consenso. Do ponto de vista estratégico, devem ser o máximo possível. Porquê que estou a trazer isso à lista? Porque, do ponto de vista estratégico, na mesma altura em que se está a discutir uma proposta de lei sobre a revisão política administrativa, talvez se está a discutir, se está a propor a lei sobre a implementação das autarquias. Foram obrigados a isso. Não se esqueça. Exatamente. Exatamente. Mas o timing do executivo não era esse. Doutora, temos que conovir que quem está com o poder, do ponto de vista estratégico, está em condições de se sobrepor. Nesta altura, se segurar nisto e entender, implementar a revisão político administrativa, é que conseguem criar condições de dilatação. Estamos em 2024. Podemos chegar em 2025. E em 2026, até não dizer nada e ficarmos apenas pela vontade política. E vontade política não acontece. Em 2026, a discussão que será? Olha, nós estamos a preparar as eleições gerais. Não há comissões ainda. Não há comissões de recursos financeiros e tanto mais. Ou querem que se aliem as eleições gerais em 2027? Vai ser aquela discussão política de uma aprova-lei, outra aprova-lei, depois vai haver aquela discussão de alterações das leis eleitorais e tanto mais. Mas, perto de setembro, não haverá eleições autárquicas até 2027. Eu entendo que, do ponto de vista estratégico... Por que é que vamos alterar a lei eleitoral? Se ela serviu e continua a servir para os próximos pontos? Doutora Weber, nós tivemos uma experiência, eu vou trazer essa experiência por causa dessa discussão de 2018, que era um ponto certo em que até 2020 deveria haver eleições autárquicas. E os senhores estão nessa sala de semana. Por que é que não houve eleições autárquicas em 2020? E tudo indicava que até pelo menos 2020 ou 2022, o mais tardar em 2023, pudesse haver eleições autárquicas. Eu quero dizer, doutora Weber, essas questões estratégicas são mais de laboratório. Mas estão a nos gerir. E isto é que é essencial. Não há um ponto de fratura a essa altura. O Governo, nessa altura, está em condições de dilatar. E um dos pontos de dilatação que foi buscar é a divisão político-administrativa. Ele pode esticar em 2025 e dizer, olha, estamos a implementar. Aliás, se não podemos exigir uma coisa, podemos fazer outra. Um ano, não, isto não se faz em um ano. São mais de 325 municípios. Estamos a... Dois anos, estamos a preparar as eleições. Depois vamos estar dependente do resultado eleitoral de 2027. Portanto, esta aqui, do ponto de vista da estratégia política, é essencial que a Unida coloque isto como prioridade e criar contos de fratura. Portanto, pelo menos essa é a minha sugestão a respeito dessa gestão estratégica. Muito bem. Eu peço desculpas. A doutora vai fechada. Então, talvez, no meu ponto de vista em relação à questão, que estava quase a terminar. Mas, o doutor, se tanto levanta a outra questão, bateu através da bola a nós. E eu vou dizer. Não é verdade que nós temos um comportamento na Assembleia e na comunidade de Orto. E lhe dou exemplos práticos. Mano Galaneão, de poder a secretária e provincial de Vendê-la, de tanta intolerância que havia em Vendê-la. Uma vez dessas, o senhor Isabel dos Anjos, na qualidade de governador, disse ao bem, houve confusão na comunidade, o que sobra no meu cargo, vamos para lá. O bem nos vai chegar juntos. E vão ver que nós estamos bem. Eles ainda estão a lutar agora pelas bandeiras. E foi o que fizeram. E lá, a autoreira de governador Isabel dos Anjos, o primeiro secretário, falou. E lhes disse porque o Mano Galaneão estava andando com ele no cargo bem de tudo. E o povo que ficou lá, ele ficou envergonhado. Porque o governador, que é primeiro secretário, veio com o secretário provincial. Mas parou isso e a TPA para o... A TPA e a TPA. Mas pelo menos naquela comunidade, e o mais velho, diz até dos Anjos, foi inteligente ali. Disse, vamos, 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 no círculo de intolerância. Para ver mesmo, eu e você não temos problemas. Vou dar o segundo exemplo. Outra vez, eu e o mais velho Moutinho. E o doutor Cicardo, o meu amigo, já há muito tempo de parceria, com as nossas situações. No qual o banco não podia fazer nenhum movimento, era atacado. Permanentemente. E eu só tinha uma solução. Expor o Maio Belomotinho. Na imprensa. Voz da América, voz da Alemanha, Rádio Despertar. Aquilo era demais. E o Maio Belomotinho não se sentia bem. Para os que sabem. O Maio Belomotinho, em 92, foi secretário provincial, do primeiro secretário da Nogunene, e o meu pai também pela UNIDAD. O Maio Belomotinho, pelo governo. E ele olhou para aquilo, que é uma situação muito boa. Isso depois fica para esse fim. Há um problema entre eu e o mais novo. É importante dizer que o Maio Belomotinho e o meu pai negociaram a retirada dos nossos homens em 92, não tem nenhum tiro nenhum. Nenhum. Sabe a teoria dos mais velhos. Eles viram rementar isso aqui. O pai saiu primeiro. Depois de tentar dizer manda-me os homens. O Maio Belomotinho, a coluna dos militantes da UNIDAD sai sem nenhum tiro. Quando daqui tudo explodiu e tudo lá, não tem mais nada. Tentar, mas ele ficava com essa trazida consciência. E isso que estou a dizer medito por ele. Depois confirmei, obviamente. Mas, ele depois o que ele deu? Epá. Toda hora. Começa mais de novo. Toda hora. Infelizmente, quando morre, o rei não é nenhum nome. Então, eu me encontro com o Maio Belomotinho e nunca dormi. E aí, no Belomotinho, a primeira coisa que o Maio Belomotinho me fez é que, epá. Como andam a pensar que, hoje, Anduarte combateu agora, senta mesmo na tardeira ao lado de mim? Tirou a pessoa que, protocolarmente, sentaria ali? Entendeu? Na altura, a presidente atual da Assembleia, a ministra da Cultura, então, que foi representado executivo do Reino. Quando Luarte dá sinal de que a ministra partiu, o Maio Belomotinho, e este é o teu carro de 60, deixa o teu carro nesse dia, você anda no mesmo carro que eu. Mas foi uma altura que eu quero falar. Falou um dia em pé lá. Ela tem que falar Deus e o diabo. Não dá! Vá! Não dá! Nós saímos dali. Ele tinha dois carros protocolares idênticos. Então, saímos daí até no carro dele. O primeiro carro onde nós estávamos, o carro a seguir era o meu. O terceiro era o segundo carro dele, protocolar. Vamos até o aeroporto. Quando chegamos no aeroporto, o presidente do ministro da Cultura entra no segundo carro, o protocolar do governador, o governador, o governador, você, vamos lá, senão, você saiu no mesmo carro que não está mais chegando lá no carro, o Pedro Weidel. Vamos outra vez para a Avenida, que estamos a chegar. Não faz o mercado. E fez. A partir daquele momento, e era o governo do Reino, a única gente. A partir daquele momento, as pessoas dizem que parece que não é bem aquilo que nós temos pensado. Por quê? O mais velho que ele já tinha a fama dele era daqueles extremistas por aquela vida. Mas, verdade seja vida, até a esta hora que eu estou a falar, o melhor que eu tenho é meu amigo. Até agora mesmo, eu ligo para ele agora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Até hoje, aquela miséria ficou. Então, não é verdade que nós temos dois discursos distintos. Do outro lado é que nós não somos de provocar. Infelizmente, nós somos as vítimas. e muitas vezes, no meio daquela confusão, as pessoas reagem. E na reação, todos aqui acompanhamos que quando se matou alguém que saía das nossas atividades no Bocóio, o carro da Uniteiro, o carro da Uniteiro foi de Imane. Aí já a TPA mostrou, porque o carro foi de Imane. Mas já não falaram que aquele carro foi de Imane. O motorista atropelou um imitante da Uniteiro a sair da atividade. Então, se contarmos com a TPA nesse exercício, não vai ser hoje. Ainda tem que ser não nessas conversas, tem que ser construir a consciência diferente para ver se que depois também isso chega no jornalista e a TPA. Porque eu muitas vezes entendo que as três censuras que existem nem tanto é censura. Muitas vezes é auto-censura. Os jornalistas se sentem mal, se passarem a pensar da Uniteiro. Senão, depois de lá, a reparação, ou o redator, ou sei lá o quê, o diretor e tudo, vai falar. E os livros de intolerância são também levados na televisão. Como depois vimos aquele evento a falar que Zé Eduardo não é não sei o que noticioso. A chegada de Zé Eduardo não tem valor noticioso. É verdade isso. Aquele, nem tu mesmo não deu por dizer, Eduardo não falava só sobre discórdia. Agora, já sei que o arco de cá vindo do Barcelona já não era e não sei das quantas. Está vendo? Então, há vezes que os jornalistas fazem atrasar uma censura. E você vai ver, né? Então, ficaste mesmo lá, perder tempo, filmar, fazer... Aqui, quando chegamos, havia muitos livros. Alguns já saíram, acho que devem estar aí ditados para ver se passaram. depois veremos, vamos passar sobre isso. Entrevistando, já o sobra também, né, bai? Vamos passar, agora basta, o papá falou. Exato, tá vendo? Então, tem essas coisas que ainda fazem o nosso dia a dia. Mas, a classe política tem um papel preponderante para mudar as consciências? Tem. Só que, é o que eu disse. Eu trouxe o cara do sábado. Aí, eu venho com ele para lá. Quando você encontrar uma cobra, encontrar uma daunita, primeiro mata a daunita, porque com a cobra depois vamos entender. era isso que eu disse. E isto não é brincadeira. Então, para aquela geração, aquilo foi o ensinamento de um líder. que ficou. Agora, nesta angola do amanhã que pretendemos, temos que começar as bases, a construir as bases ou hoje. Se não, se colocar, continuamos a colocar muros, não vai dar. Eu estou a dizer, uma das oportunidades é isso. Ou aproveita os cinco anos fazendo o bem para ter segundo mandato. ou faz mal. E, como já houve a alternância, as pessoas vão encontrar no terceiro caminho. Mas, a unita, como vai querer estar mais do que o mandato, vai ser obrigada a fazer bem as coisas. Só que, só tem cinco anos que as instituições lhe dão. Então, se as pessoas não entenderem que a alternância tem este lado, que é o desafiar a unita. E depois, vamos ver, não perderão os empregos. as pessoas estão ali. O país não parou. Todo o mundo. Vão começar a entender que, afinal, a alternância é um fator positivo para a vida nas sociedades. Eu estava a dizer ontem, a doutora Weber, política é muito interessante. Eu acompanho muito a política. Às vezes, quando falo, são mal entendidas, mas vou dar esse exemplo. Eu estava a dizer, quando vieram com essa história aumenta, eu lembro da mesma coisa, mas as histórias são distraídas. Há questões que são interesses maiores e responsabilidades. E o exemplo é da oportunidade. Toda a gente está entusiasmada com o passo que o Chega deu. É verdade. No momento de tentar encontrar solução, o PSD que estava a contater o PSD preferiu se juntar ao PSD do que ao Chega. Exatamente. Cuidado. E aqui, os que têm cabeça pequena vão refletir mal isso. Mas eu estou aqui a dar um exemplo. Claro. Já que o Pavel disse que o espaço político tem a doutora preocupada pela Unique ou pela... Pronto, foram aqui para dizer que ele é vincador e só querendo os partidos. Tem coisas que devem estar acima dos jogadores. Que é o interesse do povo. Temos que prestar atenção a essas coisas. e aqui, temos que entender. E aí, reflita. Havia tudo para o PSD fazer uma fleca como um cocheca e ainda tirarem o PSD que está a criar muita confusão e nem por tudo. Debates acessos. Impasse. Diferença, 1%. Vamos fazer como? O André Ventura já estava a se proclamar para negociar com ele. Só aceita. Se ele deram cargo de vice-primeiro-ministro. Começou a ficar ali a me internar. Agora vou liderar a oposição. de novo. Não, É o mesmo doutor Maric. Sim, mas doutor Maric. Não foi o que aconteceu hoje. Estamos juntos. Ele agora está ali. Quer dizer, o André Ventura não foi interesse. O extremismo dele para o sistema não levou nada a lá. O extremismo dele fez com que o PSD e o PS se juntassem e partilhassem a presidência dessa lei. Fica dois anos depois dos outros dois anos Então, prestemos atenção nessas coisas. Obrigado. Eu é que agradeço. Eu acho que essa última parte também era necessária. Porque somos todos irmãos. O que nos une é maior do que aquilo que nos divide. O que nos une é a Lola. E todos temos que pensar isso. O que nos une é a Lola. Essa Lola bem bonita. Essa Lola diversa. Essa Lola que tem povos de diversas culturas, diversas línguas, diversas tradições, diversas opiniões. essa diversidade toda é que faça a Lola a Lola que todos nós amamos. Então, se nós colocamos essa Lola que todos nós amamos acima dos nossos interesses pessoais, acima dos nossos interesses partidários, vamos conseguir nos entender. Vamos conseguir nos entender. E o grande desafio é esse. porque eu tenho tenho prestado atenção que aqueles que não gostam da Lola gostam de confusão. E a forma que eles têm de fazer confusão no país é provocar os patriotas. Porque sabem que os patriotas quando eles tocam naquilo que lhes é caro reagem. então, vamos ter que ser inteligentes. E estamos a tentar fazer isso. Estamos a ser mal indevidos. Estamos a ser incompreendidos. Estamos a fazer muitas curvas e contra-curvas. mas é necessário. Daqui a 10, 15, 20 anos vamos dar a fazer. Da mesma forma que hoje, 22 anos depois do Dr. Savivio morrer, os jovens ainda... que ontem um sobrinho meu estava citado esta vez. E o pai é fervoroso foi até lá. Não está a entender nada. O meu não tem 15 anos. Em 2027 já vai voltar. Tem 15 anos. e já diz ao pai que não vai voltar. Então, temos que aprender a conviver entre nós. Agora, se fui mal interpretada na questão das autarquias, peço imenso a desculpa, mas é o que está na lei. É o que está na lei. E mais, a lei, essa lei foi aprovada por unanimidade. Vocês não se lembram que o ministro Adão da Almeida, na altura, utilizou isso contra a minha pessoa. não havia nenhum poste que a 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 l a a a a a a a a Falou disso. A única na pessoa da doutora Weba quer que toda a gente seja demitida. Vejam-se a unidade a vencer as eleições, todos vão para a lua. Quanto que a lei foi aprovada por consenso. Foi aprovada por consenso. Chegamos a uma plataforma de entendimento a dizer que não é possível fazer a transferência da atual administração pública para a administração autárquica, porque a administração autárquica é menor. Ah, então como é que vamos fazer? Não, isso é o nosso problema. Isso é o nosso problema. Não vamos iniciar as autarquias com os vícios da administração local do Estado. Não. Não podemos. Temos que iniciar as autarquias com algo novo. E a carreira vai se fazendo. E ainda dei um exemplo. Eu vou trabalhar para a autarquia de Viana, como técnica. A Unita ganhou em Viana. Estou a trabalhar lá como técnica. Estou a fazer a minha carreira. Fiquei cinco anos, a Unita perdeu a carreira, o município de Viana. Mas ganhou Cacoaco. Peço transferência para Cacoaco. Não para fazer carreira. Estou. Estou a fazer carreira. O que é que me permite fazer isso? Estou a fazer carreira. Continuo exatamente com o mesmo estatuto. Estou a fazer carreira. E por que é que eu não partilho novo? Pois, porque eu estou a começar de novo. Temos que fazer esse sacrifício. Não há como. Não há como. Cario caríssimo. Não há como. Não há como. Fazemos outra forma. Infelizmente. Porque se nós permitirmos que haja a transferência da atual administração local do Estado para a administração autáquica, vamos ter exatamente os mesmos problemas. Mas já estamos acostumados a ter a lei violada. Não, não, não. Aqui não tem como. Não tem como. O meu correligionário da Unita, Penseu Viana, ok? Ele vai aplicar a lei. Vai fazer concurso público. E no concurso público, se é para ser alguém melhor do que eu, vai entrar na outra pessoa. Agora, na autarquia, como é Belém, vai fazer como eles têm efeito. Concurso público viciado. Então, vamos feitar comigo. Não, doutor, esteja à vontade. Não, nada assim, porque a Unita devia optar, devia escolher a melhor opção. Doutor, para que isso? À vontade. Nesse debate, nós fomos vencidos. Nós fomos vencidos. Exatamente. É a mesma coisa que o Partidário da Unita. Não, 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 não. Negativo. 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 Atenção, doutor. Negativo. O concurso público não é só partidário. É preciso desligar. O que você está a dizer é, até possível, que dentro de uns funcionários que estão na administração, se sentam capazes e têm carreira consolidada, façam concurso, esteja rápido. Porque ali, só se a gente dissesse assim, só entra gente da Unita. Não, mas o concurso público é aberto. A minha problema é a violação de determinados princípios. Eu já estava a dizer, já estava a dizer isso. Não, isto tudo, isto tudo está a unir ao funcionarismo público. Estamos a confundir. Eu tenho a dizer, ninguém faz alternância. E muda as famas, muda a polícia, muda os médicos, muda o outro. Não existe isso. Agora, a administração é um lugar que cada um se desce. Queremos que tenha áreas técnicas específicas. E queremos que há proveito do melhor que você possa ter. E, para isso, não sermos acusados, a militante, a oferecer o concurso público. Doutor, o concurso público é a regra. Não é como agora o critério de seleção e admissão das pessoas com os empregos. É o concurso público. É a regra. Agora, a não ser que os doutores que não passaram a ideia de que os que estão na função pública atualmente, que estão convencidos de que um concurso público não aproveitem. A não ser que o espírito seja esse. Porque, de contrário, estamos a falar de concurso público. Quem é que vai dizer que a doutora vai ver que indicou o fulano que ocupou a paz estatal? Ele concorreu. Passou. Hoje em dia, qual é o problema? Há concurso públicos. E eu defendi essa atenção. As pessoas, olha lá no concurso público, têm notas até acima de 14 valores. Não são admitidos, porque não são da conveniência. E depois entra aqui a lista que sai do partido. Aquela lista do partido que todos entram. Isso aqui é errado. Agora, seguir a pauta e admitir as vagas na base dos que deveriam se destacar, isso é a ver justiça. Mas, infelizmente, atualmente, aqui mesmo na sala pode haver gente que já foi sacrificada no concurso público. É, está aqui a montada, você tem 14, não é colocado. Só porque... Ele nem concorreu a lista. E lá no partido, vem a lista do partido, vem a lista da OMA, vem a lista da Jota. E até lá em lista, entram direito. Isso sim, está errado. Agora, concurso público aberto para todos. Com transparência. Acesso de resultados, toda a gente está vendo. Se alguém entender que houve alguém injustiçado, tem acesso às matérias e confronta. Vai ver que teve melhor nota. Ele próprio se compensa que, ok, porque pode até ter positiva, mas pelo número de vagas. Se o teu número, a tua nota não chegar, no número de vagas disponibilizadas, aí você tem razão. Quer dizer, há razão de não entrar. Mas quando você não entra, porque não é da conveniência, aí estamos a abrir um precedente. Só que esse precedente é que existe hoje. Ela vai estar dizendo, nós não queremos fazer a mesma coisa que vem para fazer. E para não fazer, é preciso acabar com alguns bíceps. E uma das formas, né, de acabar com bíceps é esta. Doutor Cicato, se pagaram também um dia, não foi para função pública, ficou sacrificado nisto. É alguém que chegou logo, já começou a criticar. Os únicos que se deram bem, chegaram a criticar, depois o soberano João Pinto, os mais agora, acho que os temos idade, pronto, eles chegaram a criticar um pouco, eles subiram, né. Os milongas e tudo. Mas o doutor Cicato não foi a tempo. Por quê? Porque não fez a metamorfose, não unificou, mantém-me na linha dele. E pronto, ele vai prestando serviços técnicos, que é o que o doutor faz. É contratado aqui, é assessorialista, assessoria daquilo, está a liberação. Mas, aquele que, de manhã, esse governo não vai receber o diploma hoje. Esse governo não vai precisar dar para fazer a sofrência. Quando foram demonstrar uma coisa, viu, disse. Não, não, não. O erro é que não sabe. E aí, onde eu trago outra vez, a lógica da intelectualidade regular. O homem vem defender o erro constantemente. Você olha e tal, como você está errando. Então, não se interpreta mal a doutora Cicato, a doutora Cicato, está a lei. Fomos votos vencidos. Na discussão. Na discussão. Então, que saiba que houve uma posição. Doutora Cicato, que foi, é que sim. Só que, os próprios, e aqui trazendo já para essa polêmica que surgiu agora com o João Lourenço. Os próprios que trouxeram a proposta, agora que está mais dois, né. João Lourenço quis acabar com a vicefalia. Trouxe a grande congresso extraordinário do mundo. Agora, ele está em dia de ir para uma vicefalia, já que revela outra vez os estatutos. Para ver se garante a vicefalia. Quando entrou, já lhe fazia mal. Mas, para continuar, agora já lhe interessa. Aí, é que é errado. Porque está. É aquilo que se chama, mais bonita, litigância de mal-feira. Ela está consciente de que aquilo está errado. Mas, agora, quer. E não é pelar. Não se espera a verdade coisa, porque não é pelar. Aí, o que o líder quer, faz. Depois, começa só a argumentar os corredores. Mas, fizeram. E é isso. E aí, tem razão de dizer, o problema são as violações da lei. Só que, o que eu queria dizer, não vamos conseguir isso. Não vamos normalizar a violação da lei. Vamos encontrar respostas agudilantes para se acabar com isto. Porque, por acaso, há coisas que doem, doem o meu coração. Então, o que tem violação do aplauso, esse regime, ou das leis, esse regime exagera. Por quê? Depois, qual é a desculpa? É política. Não. Está escrito na lei. Eu estava batalizando. É que o altar, cada unita que ganhar, vai ter que cumprir a lei. Está escrito. É posição que aumenta, não. Está na lei, está. Vai fazer como. Está bem, vai violar. Vamos dizer, está sabendo. O que é que tem que acontecer? Poder cumprir num períodozinho, em transitório, como eu estava abaixando. E, depois disso, propõe a revisão. Para normalizar. Mas, tudo tem que partir. É um ponto. Porque, agora mesmo, eu li o acordo do Tribunal Constitucional, parte, a questão da destituição. Mas, aquele erro, de forma que se está atribuído, foi brincadeira da Presidente da Assembleia, que não proporcionou a votação. A Constituição diz, aí, o voto é secreto. E, ela diz, quem está de acordo, levanta a mão. Não estou desgritando, não ganha. E, em rigor, naquele dia, não houve votação. Em rigor, naquele dia, dia 14 de outubro, não houve votação. Mas, agora, o Tribunal Constitucional, se socorre daquela brincadeira que aconteceu na Assembleia, para dizer que tudo tem que ter um princípio, e o princípio foi aí. Só que, o Tribunal está sendo expido à responsabilidade, porque tem parte aqui da responsabilidade dele. E, hoje, a realidade do doutor ganha um pouco de razão. Mas, a minha lógica é, então, basta até, se puder, pode violar, e é normal. E, isso é que, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Então, a segunda parte é, a Dra. Oira, agora, a resposta da cidade. Obrigada. Eu acho que, para um momento de auscultação, conseguimos, alcançar os objetivos que defendíamos com essa sessão, Devo agradecer a todos os presentes, muito obrigada por terem vindo. Qualquer coisa, depois podemos continuar a conversar, vamos ter o almoço, temos aí um pequeno lanche, e pronto. Sitam-se em casa, e, acho que vou dar-lhe encerrado a este, este nosso, nosso encontro. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.